Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tenho piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-me. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O servo jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O servo respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória ao Senhor.